Salve família, olha como é que tá o céu, parece que vai pegar uma chuva hein, tampa um letrinho desse aqui Simbora, olha pingando, chuvinho Aqui vai ser mais só um carimbo mesmo Aqui vai ser mais fácil Aqui vai ser mais fácil Aqui vai ser mais fácil Fala meu brother E aí irmão, irmão Fechou meu patrão E aí 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 Saúde, olha só isso, cara. Vamos lá. 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 Vamos lá.